Música Todos nós queixamo-nos das dificuldades que vivemos. Todos nós queixamo-nos das nossas carteiras cada vez mais vazias, dos impostos cada vez mais acrescidos, que nos roubam mais uns euros do nosso forçamento familiar. Todos nós nos queixamos dos políticos. Todos nós nos queixamos também da Igreja, sejamos honestos. Todos nós queixamo-nos uns dos outros. Queixamo-nos da crise. E queixamo-nos da crise financeira, da crise política, da crise de valores, da crise de verdade. Queixamo-nos, lamentamo-nos. Enfim, como diz na Salva Rainha, neste vale de lágrimas. E às vezes é isso que fazemos da vida, um vale de lágrimas. Andamos sempre a cabrunhados. Andamos sempre a refilar. Andamos sempre, cabisbaixo, a lamentar-nos. Somos um povo extremamente lamorioso. Lamentamos, lamentamos-nos. E pergunto. E o que é que nós fazemos para mudar esta situação? Onde é que está a nossa esperança? Será que a nossa esperança também já morreu? Será que a nossa esperança também já se esveiu, como maré nas nossas mãos? É que se já perdemos a esperança, de fato, o caminho que trilhamos é o caminho do abismo. É o caminho de que tudo continuará igual a pior. Se já perdemos a esperança, vamos continuar a lamurear-nos. Vamos continuar a chorar sobre o leite derramado. Se a esperança, de fato, já desapareceu, então não temos solução. Nós precisamos de reanimar a nossa esperança. E este momento de crise, este momento difícil, tem de ser como o momento de uma mulher dar à luz. Temos de fazer nascer um mundo novo. Esta dificuldade, esta crise, esta crise profunda de identidade, de valores, de sentido dos outros, tem de dar à luz o mundo, uma sociedade, uma igreja melhor. Daí é preciso reanimar a nossa esperança. E quando reanimamos a nossa esperança, quer dizer, reanimar o nosso entusiasmo, reanimar a nossa ação. É que se permanecemos de braços cruzados, nada irá mudar. De que vale andarmos a queixar-nos dos políticos, das políticas e da troika e do Papa e dos padres e dos bispos e de mais isto e daquela instituição, e não fazemos nada? De que é que nos serve estarmos a lamurear-nos e apontarmos o dedo a isto, aquilo, aquilo outro, e continuamos de braços cruzados como a haver a procissão a passar? Nós precisamos de integrar-nos nesta procissão. Nós precisamos de ajudar esta crise a dar à luz um mundo novo, uma sociedade novo, um país novo, uma região nova, uma igreja nova. E o primeiro passo para que nasça este mundo novo e este bebê que nós queremos é, sem dúvida, a esperança. Acreditarmos que é possível. E a esperança não é uma espera cega, não é uma espera de que alguém há de fazer, alguém vai resolver. Não. A esperança é a minha capacidade de esperar lutando, de esperar dando-me o contributo, de esperar empinhando-me, fazendo aquilo que me compete, fazendo aquilo que é meu dever. Enquanto formos colocar o bebê na porta do vizinho, enquanto formos colocar a esperança na porta dos outros, porque eu passo para o outro, outro passa para o outro, outro passa para o outro e não há ninguém que marque o golo. Nós precisamos de chutar para a frente. Deixa passar o termo. Nós precisamos de empurrar a nossa vida para a frente, com ânimo, com esperança, acreditar que é possível. Diz-nos nessa grande Escritura que a esperança não nos engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E, de facto, nós dizemos que temos fé, não vivemos a esperança, vivemos numa ilusão. Nós aguardamos um tempo novo, nós aguardamos melhores dias, mas não podemos aguardar parados, sentados. Temos que ser motores, agentes de transformação, motores e agentes desta renovação. Nós todos somos convocados e chamados a entrar nesta reestruturação que precisamos. Claro que as mudanças implicam sofrimentos, as mudanças implicam decisões fortes, exigem, da nossa parte, muitas vezes, dor, angústia, mas o fruto é saboroso. Uma mulher, quando dá à luz, quando dá à luz, sente-se dor do parto, é difícil, é um momento doloroso, mas depois de ver o seu bebê, esqueceu-se das suas dures. Nós precisamos também de fazermos reanimar esta esperança para que nasça, de facto, uma sociedade nova. Nasça uma igreja nova. Esta igreja nova nasce a partir da vivência do Evangelho, a partir do essencial. Não tenhamos ilusões, não tenhamos dúvidas que as nossas igrejas vão estar cada vez mais vazias. Vão estar. Mas o que nós precisamos é de encher os corações das pessoas de igreja. Não é tanto encher a igreja de pessoas, mas encher o coração das pessoas de igreja. Quer dizer, encher o coração das pessoas de Jesus Cristo, porque é aí que está a motivação. Renovar a igreja é renovar a minha própria vida. Renovar a sociedade é renovar a minha própria vida social, a minha postura, a minha postura frente às situações. É eu dar também o meu primeiro passo. É eu dar também a minha palavra. É eu dar o meu primeiro contributo. A esperança é isto. Que apesar de esperar agindo, aqui infelizmente somos muitos os espectadores, mas somos poucos os atores. por isso é o momento de sairmos da plateia e subirmos para o palco. Reflita sobre isto. o que é isso? Legenda Adriana Zanotto